Contando aí os dias para a chegada do Baby. Agora vem comigo aqui que tem mais notícia boa para você, ainda mais, porque nessa época, né, às vezes tem gente aí que está apertado, contas, final do ano, agora a gente já está nessa reta para o final do ano, né? Mas que notícia boa é essa? Luciano Piquete, conta para a gente, boa tarde para você. Olá, Jasson, muito boa tarde para você, para quem acompanha o Balanço Geral. Então, uma excelente notícia para quem está à procura de emprego, para quem perdeu espaço aí no mercado de trabalho durante a pandemia, ou então para quem sonha em seguir uma carreira pública. A Prefeitura de Pinhais, aqui na Grande Curitiba, abriu inscrições para dois concursos públicos, isso mesmo. Em um deles, os servidores serão contratados pelo regime seletista, ou seja, baseado na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. No outro, a contratação será pelo regime estatutário. Há 42 vagas de nível fundamental incompleto a nível superior. Os salários variam de R$ 2.200 a R$ 13.000. Os editais você já encontra lá no site da Prefeitura de Pinhais. Mas não dá para perder tempo não, viu? Porque as inscrições que devem ser feitas exclusivamente pela internet, o link está aí na sua tela, devem ser feitas até o dia 9 de agosto apenas. Então, tem que correr fazer a sua inscrição. Aí, o valor da inscrição é a partir de R$ 60,00 e há a possibilidade de isenção. Então, está aí. Uma ótima notícia para quem está à procura de trabalho, para quem quer seguir uma carreira pública. Jasson, eu volto com você. Valeu, Lucian. Obrigado, um abraço para você. Bom final de semana. Boa dica. Trouxe o nosso Lucian Piquete. Agora chega mais...